Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindos. Gente, casa, bora mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou responder pra você quanto eu ganho aqui no YouTube. Bora lá? Eu deixei uma enquete lá no meu Instagram, que é um casamento em construção. E vocês quiseram e pediram esse vídeo. Eu tenho um canal aqui no YouTube desde 2015. E eu monetizei esse canal, eu não vou falar com certeza. Mas eu acredito que eu monetizei ele no ano seguinte, que foi ano 2016. Depois que eu monetizei, demorou bastante, demorou eu acho que uns dois anos, pra que eu tivesse o valor pra retirar, né? Vou explicar um pouquinho como funciona. Na minha época, quando eu comecei aqui no YouTube, pra você monetizar o seu canal, era só você ter um canal e você ia lá na configuração e apertava monetizar os seus vídeos. Se as imagens fossem sua, se não tivesse música de outra pessoa, você já teria o seu vídeo monetizado. Mas como os meus vídeos eram bem ruinzinhos, demorou bastante pra eu conseguir os 100 dólares. Desde o início, aqui no YouTube, pra você conseguir retirar o valor, você tinha que ter 100 dólares. Hoje continua sendo o mesmo valor estipulado pra início. Hoje em dia continua do mesmo jeito. Pra você retirar, é necessário ter 100 dólares no seu AdSense, né? Google AdSense. É pra você colocar lá no banco e transferir pra você esse valor. Eu não sei hoje como funciona. Várias pessoas me perguntam lá no meu Instagram. Karim, como é que eu faço pra ganhar dinheiro no YouTube? Karim, como é que eu faço pra receber o meu dinheiro no YouTube? Eu não sei explicar hoje, em 2019, porque eu não me atualizei nessas informações. Até preciso fazer isso, mas eu acabo... É tanta coisa na vida da gente que a gente acaba não mexendo no que já tá direitinho, né? Então, hoje o meu canal é monetizado. É há bastante tempo. E eu vou falar... Vou logo falar na real, né? Não vou ficar enrolando aqui, não. Desde que eu monetizei, demorou tempo pra receber. E já faz um tempo, já faz... Eu acho que faz mais de um ano que eu recebo de quatro em quatro meses. Esse é o meu período máximo. É até hoje. Eu tô orando muito pra que diminua esse período. Como assim? Vou explicar. De quatro em quatro meses, eu consigo fechar os 100 dólares. Tem pessoas que fecham os 100 dólares em menos de um mês. Como é que eu consigo fechar os 100 dólares? Muita gente... Opa! Muita gente não entende isso. Como é que funciona? Não tem nada a ver com inscritos. Pra você ter os 100 dólares, o que precisa acontecer é a visualização. Quanto mais o seu canal tiver vídeos bem vistos, melhor é pra você receber esse valor. Pra mim, o meu caso. Quanto mais você assistir os meus vídeos, não é só assistir os vídeos. Tem a propagandazinha que passa, quando você olha aquela propaganda e você clica em cima dela, você já está me ajudando. Essa é a forma... Tá cortando minha cabeça, eu tô agoniada. Essa é a forma que o YouTube faz pra me pagar. É quando eu anuncio as propagandas do meu vídeo e você clica em cima da propaganda. Aí entra, é uma moedinha, um dinheirinho pra minha conta. E pra eu receber, tem que ter fechado 100 dólares. Quanto é em média? Eu vou dizer agora. Quanto é em média 100 dólares hoje? Quanto é que eu recebo hoje? Vamos lá, eu vou explicar. Pra eu receber, eu tenho que tirar esse dinheiro lá dos Estados Unidos, que é onde o YouTube funciona. e pra ele ser trazido pro Brasil, eu tenho que fazer um redimensionamento. Acho que essa é a palavra. Eu transfiro esse dinheiro pra uma conta e essa conta redimensiona pra mim. Se eu estiver errando a palavra, me perdoe. E quando ele traz pra mim esse valor, eu perco uma porcentagem. O banco que eu utilizo é o banco rendimento. E esse banco, ele fica pra ele com 20%. É 20%. Eu dou pra esse banco 20% pelo trabalho dele e ele coloca na minha conta o restante. Quanto é que eu recebo hoje? Em média, 350 reais por 4 meses. Vou explicar. Eu recebi em março. Em março desse ano, eu fechei 100 dólares no YouTube. Quando foi em março, eu recebi os 300 e pouco. Se eu não me engano, foi 313, alguma coisa assim. Aí ficou. Março, abril, maio, junho, julho. Quando chegou em julho, eu recebi de novo essa mesma média. 100 dólares que equivale a mais ou menos 300 e pouco porque é retirado os 20% do banco. Isso acontece de 4 em 4 meses. Estou orando porque agora em novembro fecha os 4 meses se Deus quiser e eu recebo na minha conta esse valor que pode parecer pouco para algumas pessoas e pode parecer muito para outras. Para mim, ele chega na hora certa. Sempre que chega, eu pago alguma conta. Sempre que chega, a gente resolve alguma coisa e é um dinheiro muito bem utilizado. Glória a Deus por isso. Aí você pergunta assim para mim, carinho, consegue se manter com o YouTube? gente, 300 reais de 4 em 4 meses não dá para manter uma família. Mas se você me ajudar, se você assistir os meus vídeos, assistir as propagandas, se você convidar outras pessoas para assistirem, a inscrição do canal é importante porque quanto mais pessoas se inscrevem, mais pessoas visualizam. Quando você se inscreve no canal, você vai receber os vídeos assim que eles forem postados. e isso também conta muito. A média de visualização, quando o vídeo é postado e muitas pessoas assistem logo, esse vídeo ele é bem visto no YouTube e ele é entregue para mais pessoas. É um pouco complicado de se falar, de se explicar, mas eu acredito que você entendeu o que eu quis dizer e acredito também que tirei sua dúvida. É muito? É pouco? Hoje eu recebo esse valor como eu falei e eu creio que as portas vão se abrir mais e mais aqui no canal. Nosso canal já tem 13 mil inscritos, nós temos em média durante o dia mais ou menos mil visualizações em média nos vídeos mais vistos e eu dependo de Deus e dependo de você. Se você gosta de mim, se você gosta da minha família, eu te convido a convidar mais pessoas para entrar no nosso canal, para visualizar os nossos vídeos e para nos ajudar a receber aí um pouco mais. Eu sei que tem muita gente aqui no YouTube que já vive muito bem, tem muita gente que paga suas contas todos os meses com o YouTube e isso é uma benção. Por quê? Porque é um trabalho, dá trabalho editar vídeo, dá trabalho. Eu não tenho um computador, eu faço tudo pelo celular e então eu apago o posto, apago o posto, eu estou orando pelo computador, na hora certa ele vai chegar, mas enquanto ele não chega, eu vou usar no meu celular que já é uma benção na minha vida. E se você quer começar no YouTube, uma dica que eu tenho para você, comece sem expectativa, comece dando aquilo que você tem de melhor e as pessoas elas vão receber, vão se alegrar e vão trazer mais pessoas. Para eu ter você aqui hoje foi um trabalho, a gente vai conversando, vai trocando ideias e vai chegando gente, vai ficando, vai saindo, vai voltando, e isso é um trabalho, é um trabalho de formiguinha, é um dia de cada vez, um dia de cada vez, então se você quer começar no YouTube, não comece querendo ganhar dinheiro, porque não é do dia para a noite, é demorado o processo, principalmente hoje em 2019, está com mais regras aqui no YouTube, isso é até bom porque estava muito poluído, era muita gente criando o canal, muita gente monetizando e nem todo mundo fazendo trabalho sério, então é bem interessante que você comece com amor, se dedicando, se doando e plantando, quando a gente planta coisa boa, coisas boas a gente vai colher, espero que eu tenha explicado para você, que não tenha ficado nenhuma dúvida e se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em te responder, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha abençoado, se inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu e a gente se vê nos próximos vídeos, Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a paz do Senhor, tchau, cuida!